Desde a antiguidade, o petróleo já era utilizado para fins de iluminação e proteção do casco de embarcações. Mas foi em 1846 que foi construído o primeiro poço moderno para sua extração. Isso marcou o início de uma nova fase na história, na qual o petróleo se tornaria uma substância essencial para a humanidade. Seja como fonte de energia ou como matéria-prima para inúmeros produtos, desde combustíveis até plásticos e reagentes químicos, ele passou a fazer parte de quase todos os aspectos do nosso cotidiano. Aqui no Brasil, a busca por esse recurso muitas vezes nos leva às profundezas do oceano, onde o petróleo fica alojado. Mas e você? Sabe como é feita a extração dessa substância? E imagina que tipo de ferramentas são utilizadas nesse processo? E o que a técnica do origami pode ter a ver com isso tudo? Eu tenho a mínima ideia. Sei que é por máquinas muito profundas, fazem a... sugam petróleo, mas não sei como funciona. É, tem aquelas fundações que eles fazem, né? Aquela perfuração petrolífera. Como eu também vim da... de uma cidade que também a extração lá da minha cidadezinha do interior é carvão, quem sabe é algo parecido. Ela tem, na minha opinião, relevância irrefutável e é uma matriz energética que ela é a grosso modo, assim, eu acredito que num curto, médio prazo, impossível de ser modificado. O origami... olha, não é assim estranha essa palavra, mas eu não sei de onde ela veio mesmo. Eu acredito que é dobradura de papel pra fazer formas de algumas coisas. Até aqui na praça mesmo eu já vi o pessoal fazendo. Dobraduras de papel que fazem pássaros e tal. Quer dizer uma expressão também, não é só fazer aquele aviãozinho, aquelas coisas todas. Tem um significado. Uma pesquisa elaborada aqui na URCS pelo pós-doutorando Leonel Ecker, buscou desenvolver uma ferramenta para facilitar os processos de extração de petróleo em alto mar. Esse trabalho resultou no depósito de patente Componente Complacente para a Suportação de Enrijecedores de Curvatura, que recebeu o Prêmio Inventor Petrobras 2023. Desenvolvido no Grupo de Mecânica Aplicada da URCS, o componente se inspira em estruturas como origamis, oferecendo um design otimizado e proporcionando alta resistência e flexibilidade para acomodar os desafios mecânicos do ambiente marítimo. Bom dia, Leonel. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Pesquisa em Pauta. Para começar a nossa conversa, conta um pouco de como se deu a tua escolha pela Engenharia Mecânica e como foi a tua graduação e o teu segmento depois na pós-graduação. Bom dia, Thiago. Eu que agradeço pelo convite por estar aqui. A minha escolha pela Engenharia, de certa forma, foi algo que viria natural para mim. Eu acho que eu sempre fui uma criança que eu gostava de montar coisas, desmontar coisas, entender como coisas funcionavam. E eu acabei encontrando o caminho na Engenharia Mecânica como algo para fazer isso de uma forma mais séria, por assim dizer. E ao longo do curso de Engenharia Mecânica, eu acho que eu tive grandes exemplos de profissionais, de pesquisadores extremamente éticos e de seres humanos incríveis. E com isso, acabei pensando que talvez a pesquisa seria um caminho para mim, onde eu poderia continuar fazendo perguntas e buscando respostas para essas perguntas. Ano passado, o senhor recebeu o prêmio Inventor Petrobras em função de um depósito de patente intitulado Componente Complacente para Suportação de Enriquecedores de Curvatura. Então, o que é esse componente complacente? Então, eu vou tentar explicar com uma linguagem que tecnicamente talvez não seja tão precisa, mas que vai ser bem mais fácil de entender e de pronunciar também. Bom, se a gente pensar na forma como a infraestrutura para extração de petróleo em alto mar funciona como se fosse um carregador de um celular. Então, eu tenho uma tubulação que vem do leito oceânico e chega até uma plataforma, uma unidade de armazenamento. E vamos supor que essa extremidade seria a ponteira do meu carregador celular que tem um conector tipo C, tipo micro USB que eu conecto no celular. Nessa extremidade final, existe como que um elemento final que é uma camada um pouco mais grossa nesse cabo. Essa sobrecamada, ela é um enrijecedor de curvatura, que é justamente para que ele não quebre ali, porque ele está dobrando, fazendo flexão. Bom, a tubulação que extrai petróleo do oceano, convencionalmente, ela também tem um tipo de enrijecedor a flexão nessa extremidade. E ali, nessa região, é onde se faz, por assim dizer, o acoplamento final. Então, eu tenho uma tubulação quilométrica que se estende ao longo do oceano, ao longo do leito marinho. Chega até uma plataforma, uma unidade de armazenamento e, de alguma forma, eu tenho que manter ela fixa lá em cima, na lateral da plataforma. E existe toda uma gama de componentes que fazem com que isso aconteça. Então, esse projeto, em específico, ele trabalhou com diferentes subprojetos para alguns dos componentes que fazem essa sustentação, garantam que, de fato, essa tubulação chegue até a plataforma e ela fique ali, suportando o peso da própria tubulação e suportando o que seriam os deslocamentos oceânicos. A gente viu em uma outra entrevista que uma das inspirações que vocês utilizaram para essa pesquisa foram os origamis. Então, como é que funcionou essa inspiração? Em uma abordagem mais clássica, assim, quando se está fazendo o desenvolvimento, o design de um componente, de uma estrutura, se costuma sempre assumir uma abordagem de rigidez e resistência. Então, eu preciso que algo seja muito rígido, muito resistente, para aguentar a aplicação que esse componente, que essa estrutura vai ter. E existem vezes que uma abordagem diferente, em que você dá para essa estrutura flexibilidade, que você faz com que esse componente, essa estrutura se dobre ou se deforme, pode ser melhor, pode conferir mais vida útil essa estrutura. Então, o que aconteceu foi que, nesse projeto, nós tínhamos um grande desafio, que os componentes que fazem a sustentação, então, dessa tubulação, quando ela chega próxima a uma plataforma, uma unidade de armazenamento, a gente pode considerá-los como ganchos, grandes ganchos ao redor desse tubo e que estão prendendo ele. Esses ganchos têm quase um metro de altura, quase meia tonelada, então, são estruturas massivas. E eles são tão grandes, tão rígidos, porque eles precisam suportar muita carga. Porém, eles também precisam suportar o deslocamento, como que tem a flutuação, o movimento oceânico, ondas, maré. Eles se mexem muito. Então, se eu tenho algo que se mexe muito e é muito rígido, ele pode acabar quebrando. Então, o desafio desse projeto era que nós tínhamos que modificar minimamente esses ganchos para garantir que eles continuassem aguentando todo o esforço que eles precisavam aguentar e, ainda assim, eles tinham que ser flexíveis. Eles tinham que se deslocar, se deformar para permitir que todo o movimento que estava acontecendo ali, de fato, acontecesse sem quebrar o componente. Então, a ideia de se inspirar em estruturas como o origamis, por exemplo, é uma ideia que se baseia em componentes complacentes. Então, o componente complacente, ele usa essa ideia do origami que ele é uma coisa só. No caso, um origami seria só uma folha. Um componente complacente, ele é só uma peça, contínua. Porém, ele é desenvolvido de uma maneira em que existe nele algum tipo de mecanismo que permita que ele se dobre, que ele se deforme, que ele se transforme. Ele continua sendo uma coisa só, mas ele se comporta como se ele fosse várias coisas em movimento. Você comentou comigo também que já existiam esses ganchos e vocês fizeram um aprimoramento do design deles. Quais eram os problemas que mais ocorriam anteriormente e qual é o diferencial da pesquisa de vocês com o que já existia anteriormente? A solução convencional, então, era uma solução muito rígida e muito resistente. Porém, como que o meio de aplicação era muito severo, esse gancho estava atuando em contato com o ambiente marinho, com água, com sal, sofria muita oxidação. E como que esse componente? Ele não tinha, para dizer, essa flexibilidade, essa versatilidade para conseguir suportar esse movimento. O que aconteceu é que ele falhava. Alguns falhavam em alguns meses, alguns duravam um pouco mais. Mas, para ser aplicado no meio de exploração de petróleo, as exigências são muito altas, ele deveria resistir mais de duas décadas. Então, a solução convencional, ela não atendia àquela demanda. Por quê? Porque em termos de um cálculo estrutural em que ela tem que resistir àquele esforço, aguentaria. Na prática, não funcionava. O nosso desafio era que nós precisávamos modificar esses componentes minimamente, no sentido de que redesenhar todo o componente, surgir com uma solução completamente nova, mudaria o projeto de muitas outras coisas ao redor desse componente. Então, tornaria economicamente inviável. A ideia seria manter esse componente, de certa forma, como ele está, modificando minimamente, para permitir que ele possa atender esses requisitos de algumas décadas de operação. Então, a nossa atuação, por assim dizer, ela se limitou a que nós podemos mexer nesse componente, mas não em todo ele. Senão, nós estamos mexendo em muita coisa. Em uma das extremidades desse componente, o que a gente pensou? Nós vamos fazer uma otimização nele, em que nós vamos retirar material em pontos específicos, permitindo que ele se movimente junto com todo o ambiente que está ao redor dele. Ao não só resistir a esse movimento, ao se deformar junto dele, ele não se rompe. Essa pesquisa surgiu como uma parceria com a Petrobras, certo? Isso. Como foi que começou essa pesquisa? A Petrobras, então, ela possui um centro de pesquisas próprio, que é o SEMPS, e um grupo de engenheiros desse centro de pesquisa, então eles estão muito habituados a fazer parcerias institucionais com universidades, com diferentes laboratórios de pesquisa privados ou sem fins lucrativos. E houve uma provocação junto ao coordenador do nosso laboratório, na época, que era o professor Rogério Marczak, que também era meu orientador. E a provocação da Petrobras foi no sentido de nós temos uma gama de problemas e gostaríamos de saber se o laboratório teria capacidade para atuar nos assessorando nisso. Com esse bate-papo inicial, se acordou, então, a iniciar uma parceria na forma de um projeto de pesquisa e desenvolvimento financiado pela ANP. E dessa tratativa, então, surgiu esse projeto. Um projeto que possuía quatro subprojetos dentro dele, originalmente. E um desses subprojetos foi aquele que eu atuei como líder técnico, que resultou nesse design de um subportador convocente. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram dentro do projeto? Sempre o principal problema, ao menos no início de um tipo de pesquisa como essa, é conseguir definir bem aquilo que se chama de condições de contorno. Ou seja, o que realmente acontece lá, o que fisicamente está acontecendo para que a gente possa entender esse problema e trazer para uma modelagem, para representá-lo com os nossos conceitos de engenharia. Então, esse sempre é um estágio bastante crítico. Mas, no desenvolvimento desse componente, eu acho que talvez a etapa mais complicada foi a etapa em que se adotou uma abordagem de buscar métodos convencionais de otimização para tentar adaptar aquela estrutura. Então, alguns conceitos que são bem conhecidos na literatura. Então, se tentou otimização estrutural e se viu que nenhuma das soluções seria capaz de atender a nossa demanda. Então, acho que o momento mais crucial foi quando nós tivemos que dar essa guinada, por assim dizer, de migrar de o que seria uma abordagem mais convencional para uma abordagem não tão convencional, em que a gente falou, ok, nós não vamos utilizar algo que seria uma otimização estrutural comum, nós vamos usar algo mais, por assim dizer, paradoxo, no sentido de que estamos indo para algo baseado em origami. Então, acho que essa guinada talvez foi a parte mais difícil que mostrou uma decisão completamente acertada, porque deu certo. Esse projeto, ele tem alguma perspectiva de impacto à indústria ou ao nosso cotidiano? O principal impacto de ter esse tipo de solução é que, se a gente pensar na prática como isso está sendo utilizado em uma plataforma de petróleo, o que acontece? Nós temos esses componentes muito grandes, muito pesados, que estão, de certa forma, ali na borda do oceano. Então, nessa interface plataforma e o oceano. E, ao quebrar, ao quebrar prematuramente, esse componente vai exigir que mergulhadores vão até lá com todo o seu equipamento de mergulho, com ferramentas especiais, façam o desacoplamento desse componente, retirem ele dali, consigam jogar ele de volta para a plataforma e, em seguida, saem dali e finalizem essa operação. Então, isso para a pessoa que executa esse tipo de trabalho é extremamente desgastante, é um trabalho muito complicado. Então, uma das filosofias da petroleira que contratou esse projeto, da Petrobras, é justamente tentar reduzir ao mínimo possível esse tipo de operação em que se expõe a pessoa, se expõe o operador a uma aplicação que pode ser bastante perigosa. Então, existe esse impacto. Essa operação, ela vai ter que ser feita com uma frequência extremamente menor. Então, não se está expondo um técnico, um operador a isso. Também existe o impacto econômico e, nesse caso, o impacto econômico não é nem tanto no sentido de que eu vou quebrar menos peças, eu vou precisar construir menos peças para colocar lá. Ele é um impacto econômico no sentido de que, se esses componentes falham, eu tenho que fazer essa operação de reparo, de troca. Essa operação significa que a petroleira está parando momentaneamente de explorar petróleo com aquele equipamento. E isso gera cifras muito, muito grandes. Então, gera esse impacto financeiro bastante elevado. O que significa para um pesquisador obter um depósito de patente junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual? Acho que, para qualquer pesquisador, para qualquer inventor, para qualquer engenheiro, sempre é uma satisfação muito grande conseguir esse depósito. O nosso país não possui uma tradição, como outros países, em se atuar muito no depósito de propriedade intelectual. Mas sempre que isso acontece, sempre que isso acontece junto a uma universidade, junto a uma parceria com empresas do porte, dessa petroleira que atua com a gente, sempre é muito gratificante porque é, por assim dizer, é a coroação de todo um trabalho muito árduo, muito longo, que, inexoravelmente, carrega consigo muitos problemas, muitas falhas, até se achar uma solução que, de fato, fosse aceitável e que fosse viável para um depósito de propriedade intelectual. Perfeito. Então, nos encaminhando para o final dessa entrevista, qual é o sentimento de receber um prêmio como inventor Petrobras 2023? É muito gratificante e um sentimento de um senso de comunidade, de abraçar todas as pessoas que fizeram parte desse projeto e também saber que toda aquela união para o desenvolvimento de algo foi reconhecido com essa proporção. Essa proporção de não a pessoa, mas sim o todo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa e parabéns pela pesquisa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.